Olá, em visita oficial à Rússia, a presidenta Dilma Rousseff tem encontros marcados com o primeiro-ministro da Rússia, o presidente e empresários. A intenção é fortalecer a cooperação entre os dois países. De Moscou, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Em 2005, Brasil e Rússia firmaram uma aliança estratégica. Isso significa uma maior cooperação nas áreas científica, tecnológica, militar, de defesa e aeroespacial. Foi esta parceria que também permitiu o envio do primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, ao espaço. É esta relação que a presidenta Dilma Rousseff vem aprofundar nesta semana na primeira visita oficial ao país. A presidenta Dilma Rousseff tem encontros marcados com o presidente russo Vladimir Putin e com o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. De Moscou, na Rússia, Paulo La Sálvia. A presidenta Dilma desembarcou na noite de ontem na capital russa, Moscou. Essas são imagens feitas durante a chegada da presidenta ao hotel. O único compromisso oficial de Dilma Rousseff nesta quinta-feira é o encontro bilateral com o primeiro-ministro da Rússia. Amanhã, ela participa do Fórum Empresarial Brasil-Rússia e se reúne com o presidente Vladimir Putin. A presidenta Dilma Rousseff retorna ao Brasil no sábado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.